Quando o gigante se levantar E a dificuldade nos afrontar Posso confiar, comigo Deus está Quando a alma sente medo Continuar é um segredo Posso lutar, comigo Ele está Contra as lanças e espadas Vou revestido da palavra Vou a batalha em nome do Senhor Senhor dos exércitos Vou na força do Senhor Nos braços do Senhor Ele é quem me sustenta Vou, não posso temer Sei que em Cristo vou vencer Vou na força do Senhor Nos braços do Senhor Ele é quem me sustenta Vou, não posso desistir De fé em fé Vou prosseguir Na força do Senhor Quando a alma sente medo Continuar é um segredo Posso lutar Comigo Ele está Contra as lanças e espadas Vou revestido da palavra Vou a batalha em nome do Senhor Senhor dos exércitos Vou na força do Senhor Nos braços do Senhor Ele é quem me sustenta Vou, não posso temer Sei que em Cristo vou vencer Vou, não posso desistir Vou, não posso desistir De fé em fé Vou prosseguir Na força do Senhor Contra malhas e gigantes Eu vou, não posso desistir Eu vou, não posso desistir Estou seguro e confiante Eu vou, não posso desistir Eu vou, não posso desistir A certeza da vitória está na força do Senhor Eu vou, não posso desistir Vou, não posso desistir Vou, na força do Senhor Vou, na força do Senhor Nos braços do Senhor Ele é quem me sustenta Vou, não posso temer Sei que em Cristo vou vencer Vou, eu vou Ele é que me sustenta Não posso desistir De fé em fé vou prosseguir A força do Senhor Contra lanças e espadas Me revisto da palavra Me revisto da palavra